E não foram somente os vereadores Toninho de Souza do PSD e Mário Nadaf do PV que protagonizaram bate-boca na sessão desta terça. Renivaldo Nascimento do PDT e Domingo Sávio do Solidariedade também trocaram farpas. O andamento das atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os serviços prestados pela Cabe Cuiabá pautou essa discussão. Isto porque o vereador Domingo Sávio do Solidariedade não gostou de saber que o PDTista Renivaldo Nascimento que preside a CPI teria sugerido que os parlamentares aguardassem sem provocar alardes o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelos membros dessa comissão. Não vou aceitar atrapalhar a investigação, não vou aceitar discursos vazios, só se reconciliar o governo de Cuiabá. O trabalho é sério. Não vou aceitar a politica de Cabe, não vou aceitar a politica de Cabe, não vou aceitar a prefeitura, não vou aceitar a politica de Cabe, não vou aceitar a prefeitura, não vou aceitar a politica de Cabe e o senhor de Cuiabá, que coisa séria. O maior perigo que eu ajude a eleitoreiro é perigoso. Agora não vou aceitar enquanto parlamentar, enquanto presidente da CPI da Cabe, qual a senhora da Cabe para discutir a atos do que é lá. Acontece que paralelo aos trabalhos da CPI, Sávio, junto ao colega de partido Haroldo Cusay, solicitou à prefeitura que seja aberto um processo administrativo para destituição da diretoria da agência de regulação que fiscaliza a concessionária. O parlamentar, que não integra a referida CPI, disparou. Eu acredito que o senhor for muito infeliz em nos atacar, atacar eu e o vereador Arouco pela imprensa, dizendo que nós queríamos holofotes, quero dizer a vossa excelência, que eu fui eleito para fiscalizar, independente da CPI ou não, eu vou pedir isso, vou solicitar isso para o prefeito Mauro Mendes, por achar, vereador, e eu tenho legitimidade para isso, não só como vereador, como cidadão também, de solicitar informações. Mas a vossa excelência não foi eleito sozinho. O discurso de vossa excelência aqui, eu vou até solicitar para a vossa excelência pedir uma procuração para os demais padres e a gente fecha a câmara e fica só o senhor representando, porque parece que sou o senhor que vai passar o mundo, né? Sou o senhor que vai passar o mundo, todo mundo vai tocar no assunto, não, porque não pode, tem que ser eu, tem que ser eu. Não tem que ser eu, eu tenho legitimidade para isso, que negócio é esse? Eu sou o vereador, fui o quinto, vereador, meu voto, vereador, obrigado, obrigado pelas palmas de vossa excelência. Mas independente da sua CPI ou não, eu tenho legitimidade para pedir a destruição desse bando de Pocari que está lá, está entendendo? E sobrou até para a presidente da AMAIS, Carla Lavrati, que esteve na oitiva realizada pela Câmara de Cuiabá na última sexta, dia 14 de fevereiro. Eu não fiquei lá na oitiva porque eu não aguentava mais aquela mulher com a cara lavada, velho. É Carla Lavrati, não, é Carla Lavrati. Carla Lavrati mentir na nossa cara, rapaz. Eu não tenho sangue de barata para ficar ao vivo. Eu não tenho sangue de barata para ficar ao vivo daquela mulher enrolando no ar. Essa fala, inclusive, desagradou a vereadora Luessi Ramos, do PSDB, que sem entrar no mérito do embate, rechaçou o possível trocadilho. Eu quero te parabenizar pelo entendimento, mas eu queria te pedir um favor. Quando você dirigir em relação a uma mulher, por favor, diz o nome. Não chama ela de Carla Lavrati, tá? Carla Lavrati. Você fala o nome da mulher porque senão vira chacota. Carla Lavrati. Já o presidente da CPI da CAB negou que tenha direcionado a fala ao colega parlamentar e, mais uma vez, reforçou o empenho da comissão em conduzir as investigações. Eu não citei nome, mas a Carapuça serviu. A Carapuça serviu direitinho. Segundo. Eu sou Guilherme, Guilherme. Direto. A Carapuça serviu. É muito fácil fazer essa tributa e fazer discurso. Eu quero ver resultado. Resultado. E eu sou Guilherme, Guilherme. Entendeu? Eu sou representante a população da Valerê. A CPI, conduzida por nós, é séria. E vou procurar sim.